Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre contra-terrorismo aqui no Brasil. Alguém pode pensar, mas por que a gente tem que se preocupar com ameaça terrorista aqui num país tão pacífico como o nosso? Mas o Brasil, apesar de não ser, ou a gente imaginar que ele não venha a ser um alvo, ele pode ser palco, por exemplo, de uma delegação estrangeira passando aqui pelo Brasil e de um país que tem uma influência maior no contexto internacional, que tem a tradição de confrontar interesses no plano internacional e com isso trazer para dentro do nosso país organizações terroristas. É lógico que com o crescimento da influência brasileira no contexto das nações como um todo, nós vamos também começar a confrontar interesses dos mais diversos. Isso pode atrair contra nós ações de grupos terroristas internacionais. Bom, eu fui o comandante do destacamento contra-terrorismo do Exército por quase dois anos e também servi nas Forças Especiais do Exército no contra-terrorismo por quase dez anos. Então, a experiência que eu adquiri fazendo essa prevenção ao terrorismo fez que quando eu chegasse na Câmara dos Deputados na qualidade de consultor legislativo, que é um cargo concursado, eu quisesse, de alguma maneira, contribuir para que a legislação brasileira ficasse um pouco melhor em relação às nossas ações contra-terroristas. E nesse contexto, o que aconteceu foi que houve um alinhamento de ideias, porque todos nós sabemos que o Jair Bolsonaro tem a preocupação muito grande com a segurança pública. Nada mais natural é que houvesse um alinhamento de ideias e foi exatamente o que aconteceu. Nós redigimos juntos um projeto de lei, que é o projeto de lei 5825 de 2016. Vocês podem acessar esse projeto de lei, tem todos os dados dele. E nesse projeto a gente tentou, junto com o Jair com a sua experiência legislativa, com o seu conhecimento na área de segurança pública, e eu com a minha experiência na área de contra-terrorismo, nós procuramos criar, apresentar uma proposta que congregasse experiência e conhecimento numa proposta que fosse, pelo menos, o passo inicial para o Brasil ter uma lei antiterrorista. Então, a ideia não é, e já existia a época da apresentação do projeto de lei, uma lei que tratasse do tipo penal do terrorismo, ou seja, da descrição do terrorismo como um crime, e de como o juiz e promotores deveriam agir para fazer, para conduzir o processo criminal em torno de um terrorista. Mas, na nossa visão, do Jair e na minha, muito melhor do que, ou complementar, mas, na verdade, mais importante do que punir o terrorista, é impedir que ele retire vidas, que ele mate pessoas e que ele destrua o patrimônio público e privado no país. Então, a gente criou esse projeto de lei, eu convido a todos vocês que conheçam, que leiam, inclusive apresentem sugestões, porque ele está em tramitação ainda, e foi uma experiência muito marcante para mim, aprender com o Jair sobre a segurança pública, e também interagir, colocar um pouco da minha experiência num documento, num projeto de lei, numa proposição legislativa, como a gente fala, que pode vir a se tornar um embrião de uma legislação que vai proteger o nosso país ainda mais contra a ameaça terrorista no nível internacional.